Branca Dança Fica triste se está sozinho Em grupo tem que caçar Peixe o carapau e sardinha Engole tudo para não se picar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar Ele limpa e macia De um cinzento prateado Como diz que a nada dança junto Quando está apaixonado Mas no azul tudo é diferente É feliz na peixe na nadar Fazem-lhe festas, falam com ele Mil acrobacias É tão inteligente Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele que o quis apanhar 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 Branca dança, colopia Escorrega nas ondas do mar Dentro de água nada o golfinho Com as barbatanas a dar Fica triste se está sozinho Em grupo tem que caçar Para chocar a pau e sardinha Engole tudo para não se picar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Que o quis apanhar Ela limpa e macia De um cinzento prateado Mordes que a nada dança junto Quando está apaixonado Mas no azul tudo é diferente É feliz na paixão a nadar Fazem-lhe festas Falam com ele Mil acrobacias É tão inteligente Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Gostei tanto dele Que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Que o quis apanhar Eu vi um golfinho no mar a nadar É o golfinho no mar a nadar Eu vi um golfinho no mar a nadar Gostei tanto dele Eu vi um golfinho no mar a nadar